E os representantes do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Eles foram apresentar a campanha da fraternidade deste ano à presidenta. No encontro, Dilma Rousseff convidou as congregações a se engajarem no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. A presidenta também pediu envolvimento na mobilização nacional contra o Aedes, que será realizada no próximo sábado, dia 13. Para os representantes do CONIC, a população deve fazer a sua parte. A nossa responsabilidade com a Casa Comum começa na nossa casa, passa pelo nosso bairro e vai até o nosso município. Por isso, o grande chamado que estamos fazendo é para que as pessoas de boa vontade e os cristãos em especial participem dos conselhos municipais. Se as igrejas começarem a incluir nas suas discussões, além da discussão religiosa, espiritual, que é própria de cada religião, a questão do saneamento básico, a questão do combate à epidemia do Aedes aegypti, certamente isso terá um impacto muito grande na sociedade brasileira. É nisso que nós acreditamos. É preciso conscientizar a população para que ela faça esse tipo de controle perene. Agora, junto a isso, também o Estado precisa mobilizar. E aí há mobilizações já marcadas com as Forças Armadas para poder fazer esse combate das áreas públicas, conscientização nas escolas. Esses são sinais positivos que o governo apresenta como resposta à questão da epidemia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.